Olá, eu sou a Júlia Salles. E eu sou a Andressa Gatti. E nesse vídeo a gente vai mostrar um pouquinho mais sobre o relatório, sobre uma opção que a gente tem lá no relatório do Reportei, que dá um pouquinho mais de informação sobre as métricas disponíveis. Isso mesmo, Júlia. Hoje a gente vai falar com vocês, pessoal, sobre as tags que compõem cada métrica. E nós temos quatro grandes grupos. Aqui a Júlia vai compartilhar a tela dela aqui para a gente mostrar. Diretamente no relatório para vocês. Então nós temos quatro grandes grupos que vão explicar melhor sobre cada uma das métricas. O primeiro grupo é sobre os custos. O segundo seria o de cálculo. O terceiro, do histórico de dados. E por fim, o de valor. A gente vai explicar cada um deles aqui para vocês. E vamos mostrar também alguns exemplos. E para você identificar, encontrar essas tags no relatório, é só você clicar nessa interrogação que tem aí ao lado de cada métrica. E aí está aparecendo essas tags. Nós vamos explicar cada uma delas. Então o primeiro grupo que a gente tem seria o grupo dos custos. E ele mostra para a gente se aquela métrica tem um valor apenas orgânico, apenas pago, ou se é um misto, se é uma mistura dos dois valores. Então aqui, por exemplo, essa primeira métrica do número de seguidores, ela tem a tag de orgânico. Ou seja, é um valor apenas, tem dados apenas orgânicos ali. Se a gente olhar, por exemplo, no alcance total, ela já tem uma tag mista, né? É o orgânico mais o pago. Que é a forma como o Instagram repassa esse dado para a gente. E se a gente olhar lá no Facebook Ads, a gente já vai ter a tag somente do pago. Ou seja, é uma métrica que repassa apenas os dados pagos, né? E a outra tag que a gente vai explicar agora é a tag dos cálculos, né? Hoje, esse grupo do cálculo, ele tem três tags, que é a tag exato, calculado ou estimado. E ela vai indicar, então, para a gente, quando a gente está lendo esse dado aqui no relatório, se aquela informação ali, ela é exatamente como a rede está repassando, se ela é algum dado que é calculado pelo Reportei, considerando as métricas que a rede repassa, ou se ela é um dado estimado. Ou seja, que a própria rede retorna esse dado estimado mesmo. Então, ela é estimada pelo, por exemplo, no Facebook, ele estima os valores ali e repassa para o Reportei esse valor já estimado por eles. Aqui, dando esse mesmo exemplo do número de seguidores, a gente tem esse valor aqui que é exato, né? Então, a gente consegue observar aqui que tem essa tag. No alcance total, a gente já tem aqui a informação de calculado. e lá no Facebook, vou dar um exemplo aqui do crescimento de curtidas, que é um valor que ele é estimado pelo próprio Facebook, e a gente consegue repassar aqui o mesmo acontece com a evolução do alcance, que são informações que o próprio Facebook faz essa estimação e repassa para o Reportei dessa forma. A outra, outro grupo de tags que a gente encontra hoje, aqui quando você vai analisar essas informações do Reportei, são referentes ao histórico de dados. Então, pegando o mesmo exemplo aqui de números de seguidores, que a gente tem aqui praticamente as quatro tags certinhas sendo exibidas. Então, a gente tem os dados que são retroativos e dados não retroativos. No caso do número de seguidores do Instagram, como a gente já sabe, o Instagram não repassa o histórico desses dados. Então, por conta disso, ele é um dado não retroativo. Então, eu consigo acompanhar aqui que tem essa informação. Agora, se eu pegar qualquer outra informação aqui, como, por exemplo, visualizações do perfil, a gente já consegue ver que ele é um dado retroativo. Então, eu consigo observar isso por aqui. E, por fim, o último grupo é o grupo do valor. E nesse grupo, a gente tem duas tags, que seria o valor total e o valor parcial. Nesse exemplo aqui do número de seguidores, por exemplo, a gente vê que ele tem a tag do valor parcial. Ou seja, essa métrica está considerando apenas o valor do período de análise selecionado no relatório. Mas, quando a gente tem um valor total, como, por exemplo, no Facebook, na parte da tabela de postagens em destaque, quando a gente tem a tag do valor total, isso indica que esses valores dessa tabela, eles estão considerando os dados desde que essas postagens foram feitas. Ou seja, ele não está considerando só aquele período que foi colocado ali nesse relatório. Então, seria essa a diferença entre o valor total e o valor parcial. E uma outra coisa interessante também, pessoal, que a gente encontra ao clicar na interrogação, é a descrição da métrica. Não sei se vocês já tinham reparado. Mas aqui mostra exatamente o que é essa métrica. Em alguns casos, também tem algumas explicações mais aprofundadas sobre como é feito o cálculo. Então, é uma informação bacana de você verificar, às vezes, para explicar para o seu cliente, ou também para explicar em alguma análise. Então, é uma opção bem bacana também, que a gente resolveu destacar aqui para vocês hoje. Mas também, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a descrição da métrica, ou sobre o cálculo daquela métrica, é só vocês procurarem a gente no suporte, que a gente vai estar à disposição para tirar qualquer dúvida. E se você tiver também qualquer sugestão de conteúdo para a gente poder gravar um vídeo explicando melhor aqui, deixe nos comentários ou então envia para a gente a sugestão através do chat no suporte, que vai ser muito importante para a gente estar trazendo cada vez mais conteúdos relevantes para vocês e que possam ajudar cada vez mais no uso da ferramenta e também no dia a dia de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima, pessoal!